O meu corteio já devia ter sido mais cedo e eu pensei que sinceramente nem ia acontecer e que nem ia ter a possibilidade de cartelar. Por isso este dia é muito importante para mim, porque posso quase dar por terminado o meu percurso e assim marcar este dia. Nós ficamos muito desiludidas quando não pudemos ser a festa do nosso ano e então agora quisemos aproveitar e a família juntou-se a nós. Isto também faz parte deles, eles também contribuíram para isto. Não é o corteio que todos nós queríamos, não é. Não é dos formatos que nós mais gostávamos, não é nas melhores condições, mas é, existe. E o primeiro passo é, depois de dois anos em que estivemos fechados, em que estivemos completamente assobervados por tudo isto que se passou, eu acho que isto é uma grande oportunidade para todos nós sairmos e dar de casa e podemos respirar ainda com as máscaras, podemos respirar a flor e poder dizer, pá, isto é Coimbra outra vez, felizmente. Desfrutar destes últimos momentos e, bem, daqui para a frente, sucesso profissional, que é aquilo que todos precisamos um bocadinho e é bom este retomar a uma coisa parecida com a normalidade, que não é bem a normalidade, mas desejo que possam experienciar bons momentos e algumas das coisas que, infelizmente, nestes últimos dois anos não foram possíveis. Vem, hui, vire, suscenteia! Vem, hui, vire, suscenteia!